Sergipe, capital do estado, Aracaju. Eu tenho um irmão em Cristo que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Caba de fé. A fé veio voando o mundo todinho, parou ali e não deu mais vaga pra ninguém. Eu nunca vi um... Olha, bem sucedido financeiramente, mas crente, mas crente, crente, crente. Crente. Fiel. Hoje tudo bem. Agora escudo o que aconteceu. Ele é conhecido lá, sabe como? João, o crente. Só isso, porque o caba creia demais. O apelido dele é João, o crente. A prova deu uma batida na casa dele e invadiu a porta e ficou lá. Eu estou dizendo que Deus, SUS, sabe aquela prova que você não entende? Aquele mal que vem sem você entender o porquê. E ele entrou em desespero e disse, Deus, aonde eu errei? Deus, se eu pequei, me revela. Eu peço perdão. Sabe até gritando no meio da rua, me perdoe, Senhor. Tu sabes, Deus. Deus me ajuda, Deus. E desespero. Pra finalizar a conversa, ele pegou a velha e antiga carteira de profissional e saiu em busca de trabalho de pé. Isso foi um vendaval que veio, foi levando tudo em menos de dois anos. Ele entrava em desespero e saiu andando, procurando trabalho. Até de ajudante, de peão de obra, de pedreiro, ele procurou e não achou. Foi um empresário. E agora sim? Chegava em casa triste. E o dia de manhã, ele disse, filha, o que é que tem aí pra comer? Ela disse, filho, não tem, não dá mais que uma xícara de arroz. E de carne, nós só temos um pedaço de nada. De jabá. Jabá seria carne seca, carne de sertão. Jabá. Tá entendendo? Jabá, carne seca. Não tem mais que um pedaço de jabá, carne seca. Ele encheu os olhos de lágrimas e disse, filha, você vai ferventar, botar a carne pra escaldar. Com a água da carne, você cozinha uma xícarazinha de arroz. Não tem sal. Então aproveita a água salgada. Bota a cassarola pra esquentar bem, depois tu corta assim os bisorinhos de carne. Bota pra fritar e dá uma colherinha de arroz e um bisorinho de carne pra cada um dos meninos. Eu vou sair. E Deus vai abrir as portas hoje, eu estou acreditando. Eu vou arranjar um trabalho hoje, filho. E ainda que eu não arranje trabalho, não sei como, mas Deus vai trazer provisão. Ela cozinhava numa lata, o fogão tava ali, mas era uma lata contendo álcool. Riscava o fogo ali, sabe, esquentando na base do álcool. Tomava um chá de capim santo. O capim santo pra gente lá é um capim cheiroso. E dá pra fazer um chá, que é uma delícia. Sem açúcar, não tinha açúcar. Tô falando de prova. De luta. E ele saiu e esqueceu os documentos, coitado, em cima da mesa. E foi embora triste. Saiu por volta de seis horas da manhã. Dez horas da manhã, mais ou menos, alguém bate no portão de casa. Isso que eu vou contar é pra crente, irmão. Isso é pra crente. Olhe pra sermão e pergunte se é crente. Escute. Escute. Dez horas da manhã, mais ou menos, ou de casa. Quando ela abriu assim a porta. Casa muito grande, bonita, mas oca, propriamente dito. Saiu lá no portão. Sim. É aqui que mora seu João tal, 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 tal. Apelido João, o crente. É. Então, por favor, a senhora quer receber a compra. Que o irmão dele fez hoje lá no supermercado. Ela disse, quem? Irmão dele. A princípio, meu gerente mandou que eu viesse trazer. E disse que o irmão dele tinha falado que ele ia insistir, dizendo que não tinha irmão. É verdade. Sou mulher dele, João não tem irmão, não. É, ele me disse que ia insistir. Mas botou aqui o número da identidade, o nome dele completo. E botou o apelido, como ele é conhecido, João Crente. A senhora quer receber a compra, por favor? Ela olhou assim. Está a identidade dele, por favor, para conferir? Aí ele saiu para trabalhar. Aí o menino gritou, mãe! O documento de pai está aqui em cima da mesa, mãe! Tá? Tinha esquecido. Olhou a identidade, confere o número de identidade, o nome é ela. Confere. E ele até parece um pouco com o irmão dele mesmo que esteve lá. Aí a mulher não contou a conversa. Meu amigo, me dá a compra. Ela, o caba fez, a senhora está... A senhora não está entendendo, minha senhora. É compra. Sim, mas me dá. Sim. É compra, minha senhora. Sim, daí. Então me dá a compra. Por favor. Quando ela saiu, sabe aqueles F4000, caminhão? É isso aí, só isso. Você quer na mão isso aí? Aí os quatro cidadãos que vieram, começaram a ajudar. O motorista também ajudou. E ela, bota aqui, meu amigo, bota aqui. Encheu a casa, cozinha, bota aqui, saca. Estou falando sacas de 60 quilos de arroz, de açúcar, farinha e leite. Café. Ela fez, meu amigo. Não é um bujãozinho de gás, não. Ela fez, o café tem quatro garrafões. Quatro. É, é. O irmão dele, então, não adivinhou não, mas acertou. E foi botando gás, garrafo de gás. A senhora dá um vistozinho aqui, por favor? Pois não? Essa nota fica com a senhora, está entregue, essa aqui vai comigo. Está bom. Os meninos não contaram a conversa. Pegaram aqueles que ela foi tocando do leite, assim, me tinha uma. E ela olhou assim, tinha um fardo, aquele fardo de carne seca, de jabá. Tinha até um pacote de bacalhau. E ela, vamos comer bacalhau, filho. E jogou, já botou, trocou o bujão, já botou outro. E foi, já fez café, café com leite. E, mãe, não tem pão não, mãe? Deve ter, né, filho? Procure por aí, filho. Quando eles estão no mal do gosto. Otcás! Ela olhou o homem. Minha senhora, pelo amor de Deus. Desculpe. Ela, não, amigo, tudo bem. Pode entrar, pode pegar tudo. Já sabia, amigo. Leva a mão, nós já abrimos algumas coisas, viu, amigo? Não, minha senhora, eu quero pedir desculpa. Que eu deixei, não deu pra botar lá no fundo, esse pacote de biscoito. O quê, meu amigo? Me engana, meu amigo, pacote de biscoito. E levou o biscoitinho. E o menino tem biscoito aí. E com manteiga, não era margarina, não. Manteiga, manteiga. Tá bom. Cinco e meia da tarde, mais ou menos, lá vem já. Chutando pedra. Triste. A mulher ouviu o grito do menino dizer, Mãe! Oi, pai, mãe! Ela deu uma carreira e foi encontrar ele na estrada. Pombou, pongou no cangote e abraçou. Deu um beijo nele. Ele olhou pro céu, chorando. Diz, obrigado, Deus. Isso é que é mulher. Passando o que tá, ainda tá na alegria dessa. Não troco essa por nenhuma. Obrigado, Deus. Havia, Jão, havia pra gente no Nordeste. Não adianta. Havia, Jão, havia, Jão. Quando vai chegando, em casa, João tomou um susto. O que é isso? O que é isso? Ela disse, foi teu irmão mais velho. Peraí, minha mulher. Peraí, porque minha filha sabe melhor que ninguém que... Eu sou filho único. E pra tirar dúvida, tu sabes que... Minha mãe morreu de par. E de mim. Não tem irmão nenhum. Não tem irmã, não tem irmão. Filha, isso deve ser uma armadilha do inimigo pra tomar a casa da gente. É a única coisa que eu tenho. Não pegue nada aí, filha. Ele disse, não pegue nada o quê? O quê? Não pegue o quê? Eu passando a prova que vem comida, aquele negócio de não pegue nada, eu roubei de nada ninguém, botando aqui dentro de casa. E daqui não sai mais nada. Tranca a porta, tranca a porta. Ele disse, filha, peraí, filha. Peraí, filha, peraí, peraí. Cadê a nota? Olhou aqui teu nome. Olha a identidade. Sim, filha, tá aqui. Meu nome tá certo. Identidade tá certa. Filha, vamos vigiar. Eu vou lá no mercado. Não, tu não sai daqui. Fica aí, João Besta. Tu tem nada. Não, filha, eu tenho que ir lá. Não vai, tu não vai. Fica aí, João. Ele pulou a janela e foi lá. Porta fechada. Foi lá. Quando ele vai chegando no mercado, o mercado já tava fechando. Ele disse, amigo, deixa eu entrar aí. Sabe esse segurança vetido da polícia? Segurança do mercado. Botou a mão no codo, não pode entrar. Amigo, eu preciso. Não vai entrar. Tá precisando de ser aqui. Não pode entrar, a gente encerrou. Eu quero falar com o gerente. Calma, começou a gozar a cara e falou, Ei, ele quer falar com o gerente. Você não vai falar com ninguém. Fechou, encerrou. Não, amigo, é sobre uma compra que fizeram pra mim. Tá, e eu tô... Eu preciso falar com o gerente. Eu sou João, o crente. Hã? Como? Seu João? Desculpa aí, seu João. O João tava famoso lá, nem ele sabia. O nome de João tava abradado por lá. Todo mundo queria conhecer seu João, só por causa do irmão dele, que fez a compra. E disse, seu João, eu tava conhecendo o senhor, eu tava brincando. Pode passar, seu João. Desculpa aí, seu João. Ó, seu João, crente, quer falar. Quando ele ia passando assim, as moças do mercado faziam assim, tipo revista tropa, ele passando e todo mundo olhando. Seu João, 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 seu João. E anunciaram, atenção, gerente, fulano de tal, seu João, o crente, tá aqui, querendo falar com o senhor, lá no escritóriozinho. E o gerente chegou, limpando a mão, ô, seu João. Desculpa aí a demora, seu João. Mas, vamos, atenção, um cafezinho, por favor. Não, eu quero saber, meu amigo, concernente essa compra que fizeram. Tá aqui, ó. Tá aqui a nota, amigo. Sobre essa compra que fizeram. O que é que é isso aqui? Seu João, alguma coisa errada? Sim, senhor. Atenção, pessoal que foi levar as compras na casa do seu João, todo mundo aqui. Eu vou botar pra fora. Eu boto, seu João, um homem lúcido como o senhor. Seu João, o senhor tem que aparecer de vez em quando, seu João. A gente tem uma pessoa como o senhor aqui no bairro, propriamente dito, e a gente não sabe. Uma pessoa como o senhor, o que é isso, seu João? Meu amigo, peraí. Ó, eu quero que o senhor me explique quem é que fez essa compra aqui. Seu irmão. Diz que é seu irmão mais velho. Ele disse que o senhor ia insistir, dizendo que não tem irmão mais velho. Tudo o senhor tá falando aí, ele já me disse. Ele disse que sabia o seu nome, sua identidade, foi ele que deu endereço à sua casa. Seu João, quando ele chegou aqui, parou. Foi abrir o mercado e ele entrou. Parou. E ele veio com mais dois. Ele andava sempre no meio. Sempre. Não saia do meio. Tanto é que eu fui chamado porque ele queria fazer uma compra que não era uma compra. Quase leva o mercado, seu João. Eu tive que pedir coisa pro mercado vizinho aqui que nós não tínhamos. E ele ia falando, quero isso, quero isso, quero isso, encosta o caminhão. E o pagamento que ele queria fazer, eu tinha que dar presente. Espera aí, meu amigo. Seu João, o senhor é de que país, seu João? Amigo, eu não tenho irmão, ele já falou que o senhor ia dizer isso. Seu João, que são militares, a gente sabe que são. Agora, de onde, seu João? Parece-me que eles eram embaixadores. Agora, de que país? Seu João, que roupa. Seu João, eles falavam o idioma aí que eu não entendia nada. Eu olhava um pro outro, agora, o do meio falava comigo, falavam os três juntos assim, e o do meio falava comigo em português. Mas é um português clássico, limpo. Um português dentro do vernáculo. E disse que era pra lhe tratar bem, que o senhor viria aqui, porque era seu irmão, irmão mais velho. Ainda perguntei, e esse outro aí, esse aí é o meu pai, pai dele também. Aí, João ficou meio inquieto e disse, meu amigo, senhor João, eu fui recepcioná-lo e fui levar no carro. Que carro? Senhor João, eu fiquei doidinho pra ler a placa, mas não dava. Era umas letras assim, sei lá, é braico. Sei lá, um negócio assim, sabe? Não é braile, é braico. E não dava pra ler. Não dava pra ler. Não dava, não dava. Olha, senhor João, o pneu era pneu de fato. Agora, a calota, ninguém tira da minha cabeça que aquilo não era ouro. Só podia ser ouro. Senhor João, aparece aqui de vez em quando, senhor João. Mas num negócio assim, aí João, já querendo se alegrar, disse, senhor João, eu acho que ele foi ferido em alguma coisa de guerra, porque quando ele pagou, eu dei uma olhada na mão dele e vi uma ferida, senhor João. Lá banai xecai. Aí João disse, meu amigo, me indica com que moeda meu irmão pagou. Meu irmão pagou com o que? Ah, senhor João. João foi, aí o gerente foi lá, abriu o cofre, pegou uma barrinha de ouro, trouxe na mão e disse aqui com o que ele pagou, senhor João. Aí quando João pegou a barra de ouro, os olhos encheu de lágrimas, porque estava escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Lá banai xecai. Lá banai xecai. Aí pastor Roberto, João não aguentou e começou a falar em línguas estranhas. Quando o João começou a falar em língua, aí o gerente gritou, ele estava falando essa língua aí, senhor João. Eles falavam essa língua que o senhor está falando, senhor João. Aleluia. Aleluia. Aleluia.